Neste final de semana, aconteceu em todo o estado do Paraná o dia D, uma campanha para imunizar a população de várias doenças. Todas as unidades básicas de saúde estiveram abertas todo o dia para realizar a imunização. Durante este período, mais de 1.300 doses de vacinas foram aplicadas nos postos de saúde aqui em Humarama. Hoje deu início o dia D de vacinação em todo o estado do Paraná. Em Humarama, a unidade de referência é a unidade Ouro Branco, mas todas as unidades estiveram abertas durante todo o dia, das 8 da manhã às 5 da tarde. Todas as doses de rotina foram disponibilizadas, além da campanha da influenza que começou logo mais no dia 28 de março e também a vacina do Covid. Como é que foi a procura? Foi boa? A procura, durante o dia, as pessoas procuraram as unidades, não chegou a formar filas e ter muito movimento de pessoas dentro das unidades, mas intensificamos bastante a vacinação. Na parte da manhã, foram mil pessoas imunizadas somente contra a influenza, fora as outras vacinas de rotina. Mais de 300 pessoas vacinadas contra a Covid-19. Toda a população que não conseguiu ser imunizada neste dia, as UBSs estão com todas as doses de vacinas à disposição durante toda a semana. Contra a influenza, as pessoas com mais de 60 anos e crianças com mais de 6 meses e menos de 6 anos já podem ser imunizadas. Acontece em todas as unidades de saúde. Covid, segundas, quartas e sextas, naquele mesmo esquema que nós mantemos desde o início do ano. E as outras vacinas, todos os dias da semana, das 7h30 às 11h e da 1h30 às 4h. Agora, o pai e mãe, o responsável de criança, pode aproveitar também a oportunidade, mesmo que durante a semana, para colocar a carteirinha em dia. Sim, nós estamos de portas abertas para todos os pais, as crianças, virem até as unidades de saúde para poder fazer a campanha, não só no dia D, mas em todos os dias, em todas as unidades. Agora, quanto à influenza, principalmente para as pessoas com mais idade. Isso, o grupo prioritário da influenza, normalmente ele era liberado por etapas, esse ano não, todo o grupo prioritário iniciou de uma vez. Então, acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 6 anos, profissionais de saúde, professores do transporte. Então, assim, um grupo todo, de uma vez para iniciar a vacinação. Recebemos um grande quantitativo de doses na sexta-feira da Regional de Saúde, cerca de 5 mil doses. Mas a gente já percebe que a população está procurando, então a gente percebe que nas próximas semanas já precisaremos solicitar nova remessa para poder atender toda a população.